Música Um dia eu fui pescar e levei o Zé Mané Vamos nesse tal lugar onde o rio não dava pé Nós topemos com essa cobra, nós fizemos um aranzé A cobra quando viu nós de braba ficava em pé Nós subimos rio acima, remanou contra a maré Essa cobra vinha atrás que dava arrepio até Eu chamei por todo santo, por São Bento e São José E disse pro companheiro vá rezando e tenha fé Onde o rio fez uma curva, eu gritei pro Zé Mané Abandonem a canoa e amoitemos no sapé A cobra passou direito, parecia um Lucifer Nunca mais nós dois voltemos pra pescar no Itararé